Uma ordem de manutenção é o documento que indica e registra a atividade de manutenção que deve ser feita no equipamento, máquina ou instalação. Ela serve para garantir que as tarefas de manutenção sejam planejadas e realizadas de maneira eficiente e organizada. A ordem de manutenção precisa incluir informações sobre o equipamento ou instalação a ser mantida, o trabalho que precisa ser realizado, peças necessárias e o prazo para concluir a atividade. No SAP PM, a ordem de manutenção pode ser aberta de diversas formas. Uma delas é através de uma nota, em que o PCM aprova e cria a ordem de manutenção. Pode também ser uma OEM individual, criada através da IW31, que é o que eu vou explicar aqui hoje, ou, por último, aberta por um plano definido e programado pelo calendário de 52 semanas. Nesse vídeo eu vou te mostrar como realizar a abertura de uma OEM no SAP PM e te apresentar a melhor maneira para facilitar os processos de abertura para o time de PCM e manutenção. Para a abertura de uma ordem de manutenção dentro do SAP PM, você vai precisar, primeiro, entrar com a transação IW31 e criar uma nova OEM, seja ela para correção de algum problema, para alguma corretiva de alguma máquina, algum problema no seu ativo ou até mesmo uma manutenção predial, de acordo com a sua necessidade. A partir daí, você vai informar o tipo de ordem, que é muito importante, que no meu caso aqui vai ser uma PM01, mas isso pode alterar de acordo com a empresa e os códigos cadastrados dela dentro do SAP. Como vocês podem ver, também existem outros tipos de OEM, como, por exemplo, uma PM02, que nesse caso é uma manutenção de emergência, e uma PM03, que é uma preventiva. Nesse primeiro caso, a gente vai inserir aqui uma PM01 e definir uma prioridade para a SOM, que essa aqui vai ser definida como prioridade alta. E aí, vamos informar o local da planta que você vai atuar, de acordo com a organização dos galpões, prédios, para a partir daí você definir qual é o tipo de manutenção a ser feita. Ah, mas e se eu não souber o código do ativo que está cadastrado dentro do SAP? Daí você vai precisar clicar nesse match code, esse ícone aqui, e vai abrir uma nova aba que você vai conseguir colocar seu ativo na base de dados. Depois de definir o ativo, você consegue, então, identificar qual das plantas precisa de manutenção, e em seguida é só apertar aqui o Enter, para você ter todas as informações de transações da OEM na sua tela. Depois de aberta a transação, eu insiro, então, qual que é a descrição aqui da minha OEM, qual é o grupo do planejador, qual é o centro de trabalho responsável, as datas de início e fim aqui, como vocês podem ver, com os respectivos horários, tá, da manutenção. É possível aqui inserir também o horário que o problema iniciou, por exemplo, essa aqui eu vou colocar que começou hoje às 15 horas, e aí eu vou criar um checklist na aba de operação, eu defino quais são os componentes, os itens que precisam ser trocados, colocados, consigo definir custo, os objetivos, informações adicionais também, então, várias coisas que eu consigo inserir, além de local. E, então, eu vou salvar a minha ordem de manutenção. Utilizando uma plataforma dedicada à manutenção, como o TrackOS, e aí ele vai ser integrado ao SAP, você abre a OEM sem a necessidade de fazer todas as transações que eu mostrei anteriormente, tudo em uma tela só. Então, você vai descrever o que precisa ser feito, inserir os procedimentos que já estão definidos dentro da plataforma, quais são os itens de inventário, e o técnico responsável por estar realizando essa manutenção. Tudo isso é refletido também no SAP de forma automática. Além disso, você também consegue definir dentro do TrackOS, o seu calendário de 52 semanas, e visualizar quais OEMs serão abertas, ou seja, terá também toda a programação no mesmo sistema. Ao criar a OEM dentro do SAP, é importante também verificar se ela foi liberada para o time de manutenção executar. Para liberar a OEM que você criou, você usa uma das transações. Aqui pode ser pela IW32, para incluir os custos, componentes e informar os apontamentos da OEM criada. Ou então, você usa a IW38, onde você vai conseguir liberar a sua OEM em massa. O que você precisa inserir, nesse caso, é o código das suas ordens de manutenção inicial e final, e clicar em executar. O SAP vai trazer para você uma listagem com essas ordens que você indicou. A partir daí, você consegue checar elas, verificar se tem algo errado, ou se precisa alterar alguma coisa. Então, você pode clicar na bandeira verde, para liberar essas OEMs para impressão. No TrackOS, depois de criadas as OEMs, você consegue ter a visualização, como vocês podem ver aqui, no formato de tabela, e filtrar pelas OEMs desejadas. Seus técnicos executores já terão as informações, via telefone celular, para executar na data certa em que elas foram programadas. E se você quiser entender melhor, como dar mobilidade ao SAP, utilizando o TrackOS, eu preparei esse vídeo aqui do lado, te explicando melhor, sobre os processos do SAP e como torná-los mais amigáveis com uma plataforma dedicada à manutenção. E aí, e aí, e aí, Obrigado.